Muito bem, estamos de volta com o caso da família que foi carbonizada. E a Polícia Civil de Paranoá prendeu dois suspeitos de carbonizarem seis pessoas de uma família. Eles relataram detalhes macabros do crime, inclusive a motivação. Presta atenção aqui na notícia, porque o caso é muito complexo. De acordo com o depoimento do preso Horácio Carlos Ferreira Barbosa, ele e Gideon Batista de Menezes, o outro suspeito, receberam 100 mil para tirar a vida da cabeleireira Elisamá, dos três filhos, da sogra e da cunhada de Elisamá. A motivação do crime é financeira. Entenda, Tiago Gabriel Belchior, marido de Elisamá, soube que a esposa tinha uma grande quantidade de dinheiro na conta. O pai de Tiago e sogro de Elisamá soube que a esposa, Renata Juliene Belchior, mãe de Tiago e sogra de Elisamá, tinha 400 mil na conta, ou seja, pai e filho se juntaram e contrataram dois homens para tirar a vida das seis pessoas da própria família por dinheiro. Tiago e o pai estão foragidos. Então parabéns aí para a polícia civil de Paranoá, mas o caso ainda não está encerrado. Tem muitos questionamentos ainda para serem respondidos, inclusive a prisão dos dois suspeitos que foram apontados como os mandantes do crime. O Tiago, marido da Elisamá e o pai de Tiago, sogro de Elisamá. Eles estão foragidos e nós estaremos aqui aguardando mais informações para repassar para vocês. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade. O Tiago, marido da Elisamá e o pai de Tiago, sogro de Elisamá.